Nós vamos fazer um pequeno churrasco aqui na Laje Chegamos aqui no Laje, tá o movimento Cheio de gente, festa Oi gente Nós vamos fazer um pequeno churrasco aqui no balcão de casa Porque tá um dia muito bonito Já são quase sete da noite na verdade Hoje eu acompanhei o Mix no trabalho dele Eu tô de folga E aí nós chegamos e nós tivemos a ideia De fazer um churrasco aqui pra gente jantar Um pequeno churrasco, né gente Vocês não reparam o tamanho da nossa churrasqueira Você pode colocar o nosso franguinho na churrasqueira E aí em 20 minutos deve estar pronto Vamos colocar o nosso franguinho na churrasqueira Olha gente A chiqueza A gente tem os bambis em volta de casa Vamos a la praia Praia? Nós estamos indo para um lago que fica aqui atrás da minha casa Nós estamos pegando esse atalho Nós temos a chave do portãozinho que abre E dá direto pro lago Então nós vamos passar essa tarde de sabadão lá no lago Porque aqui tá um clima muito, muito bom Tá muito sol, muito calor E nós estamos com o irmão do Micos E a namorada dele E aí E aí Chegamos aqui no lag, tá um movimento Eu não vou entrar na água, porque a água que é muito fria, eu só fico aqui observando Nós trouxemos água com limão Trouxemos essa sacola com frutas Aqui nós temos abacaxi Aqui a gente trouxe gelo, só que já usamos na água Laranja e a frutinha que vocês me falaram que é pêssego Trouxe essa fruta, banana, pão com manteiga Eu tô aqui na sombra Todo mundo entra na água, todo mundo vai pro sol Mas a joia está aqui, branquinha, não entra no sol de jeito nenhum Nem pareço brasileira mais E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Então, vamos lá. Estamos indo agora. Vamos voltar para barbeque em Miko e Joy. Música 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 Estamos começando um churrasco aqui em casa. Nós temos uns snacks aqui. Pão com manteiga. E eu estou fazendo um molho para comer com o churrasco. Esse molho tem azeitonas, tomate, cebola e depois eu vou temperar direitinho. Como está o barbeque? Eu acho que está pronto. Uau! Música 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 Nosso barbeque já está quase acabando. A gente esqueceu de filmar porque a gente estava com muita fome. Música 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 Agora nós vamos ver o pôr do sol na praia. E nós estamos indo lá naquele lugar que eu mostrei para vocês um tempinho atrás em um dos vídeos. E falei que eu iria voltar no verão e mostrar como ficaria cheio de gente, festa. Então lá é super legal, nós estamos indo agora. Música 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 Chegamos na praia que está totalmente lotado. Porque em dias de sol como esse, as praias na Holanda realmente lotam. Já são 9 da noite e o sol ainda não se pôs, porque geralmente no verão o sol se põe às 10 da noite. Música O verão ainda não chegou, mas como o tempo melhorou bastante, tem muita festa, está muito movimentado. E agora, como eu falei para vocês, já são 9 da noite. Todo mundo vem ver o pôr do sol na praia. Música 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 Música